Estou passando para desejar todo sucesso à nova diretoria eleita para comandar a nossa querida Esportiva Ferroviária pelo próximo bienio, tendo à frente Carlos Faria, vice-presidente João, o Tomás como presidente do conselho e demais amigos da nossa querida Esportiva Ferroviária. É um clube muito tradicional aqui no Estado do Espírito Santo, de grande torcida e que com certeza continuará contando com o nosso incondicional apoio para que possa resolver suas atividades esportivas e a Esportiva vive um momento muito importante com a migração e negociação para o modelo SAF, na sociedade anônima do futebol e que com certeza dará novos rumos e colocará a Esportiva no trilho de sucesso novamente do futebol capixá. Um grande abraço a todos, quanto com o nosso apoio.